Lá 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 Cebolinha em O LOKAS TÁ NU! Uau! Onde? Onde? Você pilou de vez mesmo! Estou falando de você! O quê? Como ousa andar por aí falando de mim? Não tem vergonha de fazer fofoca e... Hum? Legal! Também quero brincar! Adivinha que eu... Hum! Acho que sou eu mesmo! Muito bem! Acertou! Lápido! Lápido! Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo que ainda dá tempo! Olha! Não é por nada mas acho que estamos brincando errado! Eu não estou brincando! Ah! Então está escondendo o rosto para ficar incógnito? Melhor usar esses óculos escuros! Não é nada disso! Estou tapando os olhos porque você está nu! Nu? No quê? No chão? No campinho? Eu quero dizer pelado! Pelado! Eu? Pelado? Imagina! Estou usando uma roupa muito especial! Sei! Fantasia de Adão? Não! Uma linda roupa mágica! Que só as pessoas muito inteligentes podem ver! Comprei de um rei bobão que não conseguia vê-la! Lá 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 lá! Essa história não cola! Não cola? Então... Use essa fita adesiva! Pra mim chega! Desisto ficar papiando com um louco sem loupa! Oh! Pobrezinho! Está chateado porque não consegue enxergar minha roupa né? É! Dê um jeito nisso! Primeiro eu tiro essa roupa! Lá 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 lá! Rápido! Passe-me aquela outra roupa! Posso pegar um resfriado! Tá bom! Pronto! E esta roupa? Você está vendo? Estou! Hehe! Claro! Pois só os imbecis conseguem enxergar essa roupa! Preciso tomar cuidado para não encontrar ninguém inteligente! Para eles estarei pelado! Pssiu! Leitor! Olhe para lá assim! Ainda bem que do seu lado estou seguro! Ela chega! Não é porque você é louco que vai ficar de lá no balado de mim! Hum! E barata pode? Ai! Será que eu mereço isso? Ora! Merece muito mais! E para mostrar que sou seu amigo! Vou lhe dar um presente! Pode ficar com a minha roupa mágica! Que só as pessoas inteligentes podem ver! Oh! Muito obrigada! Que bom que gostou! Faço questão de que experimente! Não! Espere! Eu ajudo! Pronto! Ficou divino! Ficou divino! Lembre-se! Não ande perto de bobões como você! Se não vão te ver pelado hein! E eu vou tratar de vestir uma roupa normal! Antes que encontre alguém inteligente! Esse louco já está passando os limites! Deixa eu pegar minha roupa aí! Ops! Ops! Essa foi por pouco! Se me pegarem pelado! Eu hein! Essa história de louco é invisível! Só podia ser mesmo da cabeça do louco! Mas felizmente! Agora está tudo normal! E... Ai! Que vexame! Ai! Seu sem vergonha! Lá, 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 lá!